O período mais quente do ano chegou e escolher bem os alimentos para o consumo é fundamental nesta época. Uma variedade de frutas e verduras, caju, laranja, maracujá, uva, mamão, abacate, melancia e tangerina. O cardápio pode ser variado. O importante é manter uma rotina saudável. Cada alimento proporciona inúmeros benefícios à saúde e uma fonte importante de vitamina C é a acerola. O pessoal tem que tomar bastante suco de acerola, que é o melhor que tem, é bom para a gripe, invita tudo. Se que uma vale por 10 laranjas é melhor, não é não? O seu Lourenço gosta de suco de goiaba. Às vezes eu tomo suco 4, 5 vezes por dia para hidratar. Até porque também eu estou com problema de saúde, eu tenho que tomar mesmo. A Socorro procura variar no cardápio. O suco cai bem melhor, né? É um suco de manga, é um suco de maracujá, é um suco de melão, é um suco de melancia. E enfim, qualquer suco nessa época do ano cai bem para nós, né? E diante das altas temperaturas registradas em Teresina, um dos produtos mais procurados aqui na Nova Ceasa é a água de coco. Sempre é bom andar com uma garrafinha de água, tomar água de coco, para que a saúde não tenha complicações cardíacas. Porque você sabe que nesse período de Belgrão é muito complicado, principalmente em Teresina, que é muito quente. Esta nutricionista dá algumas dicas importantes. A dica que eu dou é você andar sempre com uma garrafinha de água. Sempre mantenha uma garrafinha por perto. Porque uma vez que você coloca essa garrafinha por perto, mantém ela com água, você tende a se cobrar mais pelo consumo. O ideal é que nessa época e sempre a gente consuma acima de dois litros de água por dia. É o mínimo, né? Esse valor de quantidade de água é muito específico para cada organismo. É calculado em cima do peso da pessoa, em cima da necessidade hídrica da pessoa. Nessa época a gente utiliza bastante as saladas tropicais, que a gente chama, né? Então são com verduras frescas, mas também utilizamos frutas. É muito comum utilizarmos maçã, é muito comum utilizarmos o abacaxi e dá uma refrescância maior à salada. Muito bom!